A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. É claro que é a cor O que é? É claro É que eu me cunhar de aí É isso 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 . . . . . . o 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